Olá, queridos amigos aqui do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Leandro Monteiro. E hoje eu estou aqui em Dubai, perto do mercado do ouro, para bater um papo com você sobre negócio. E quer negócio melhor do que ouro? Gente, não tem um único dia da minha vida que uma pessoa não entra em contato comigo querendo vender ouro por os árabes. Mas no escritório o pessoal já até acha engraçado quando o pessoal liga para a gente querendo... Leandro, eu estou querendo exportar ouro, eu quero vender ouro para os árabes, como é que eu faço e tal. Então, gente, isso é todo dia. Não acredite você que você está descobrindo a roda agora, que você descobriu a pólvora agora e que se você ligar para mim você está sendo a primeira pessoa que pensou em vender ouro para o árabe. Você não é a primeira pessoa, eu recebo telefonemas assim todos os dias da minha vida. Então, eu quero falar com você hoje sobre o mercado do ouro. Está vendo ali? Deixa eu mostrar para vocês. Ali atrás está o mercado do ouro, onde eu vou entrar daqui a pouco para mostrar para vocês um pouco das imagens lá do mercado do ouro. Aqui, onde eu estou, tem esses barquinhos aqui que levam a gente para dar um passeio aqui nesse canal. Esse canal aqui foi construído há um pouco mais de 60 anos. Foi a primeira grande obra que teve aqui em Dubai, que esse canal foi feito artificialmente, ele não existia. E para construir o primeiro porto foi feito esse canal aqui. Bom, deixa eu começar a falar sobre exportação de ouro, gente que quer vender ouro. Vamos falar aqui os mitos e verdades sobre o ouro aqui no mercado do ouro em Dubai. Leandro, é verdade que ouro em Dubai é mais barato? Mentira, isso é uma mentira. Gente, ouro é tabelado no mundo inteiro. O grama do ouro é igual em Dubai, é igual no Reino Unido, é igual nos Estados Unidos, é igual no Brasil. Isso é tabelado. Então, não tem esse negócio que o ouro em Dubai é mais barato. Não. O que é mais barato, que você pode comprar mais barato, é uma joia. Então, o valor de joia no Brasil é um e em Dubai é outro. Porque no Brasil as empresas são estupradas pelos impostos. Então, uma aliança fica mais cara no Brasil do que em Dubai. Então, essa é a diferença. É o valor de joia. Você vai comprar realmente uma pulseira de ouro mais barata em Dubai. Você vai comprar uma aliança mais barata em Dubai. Você vai comprar um cordão de ouro mais barato em Dubai. Mas não é que o ouro é mais barato. Só os impostos é que são diferentes. Então, o que muda é o valor de joia. O que muda é isso, não é o valor do ouro. Leandro, e vamos lá, Leandro. Como é que a gente vai fazer para vender ouro em Dubai? Gente, tem gente que me procura lá na Avenida Paulista. Leandro, eu estou aqui com um quilo de ouro. Como é que eu faço para mandar isso lá para os árabes, Leandro? Tem gente que me procura, gente, com ouro na bolsa. Gente, não é assim que funciona. Você não vai pegar o ouro, vai botar dentro de uma bagagem de mão, vai pegar um avião para vir vender aqui. Tem gente que até tenta fazer isso, mas se dá mal. E eu vou explicar o porquê que se dá mal. Pelo seguinte, no mundo árabe, se tem uma coisa que no mundo árabe não existe, é o jeitinho. Ah, vamos... Igual o casamento de pobre, sabe? Vamos que dá? Isso no mundo árabe não rola. Aqui tudo tem que ser legalizado. Tudo tem que ser dentro do que a lei manda. Então, não dá para você ser brasileiro em Dubai. O único lugar onde você vai conseguir agir como brasileiro, que é assim, poxa, eu tenho um amigo que ele vai resolver isso para mim. Não, o prefeito almoça na minha casa. Não, eu sou amigo do prefeito. O governador, pô, o governador é meu amigo, pô. E o único lugar onde você consegue ter o apadrinhamento, o único lugar onde você consegue o jeitinho, fazer as coisas por debaixo do pano, chama-se Brasil e América Latina e alguns países da África. Aqui não tem essa conversa. Aqui tudo tem que ser legalizado. Você realmente tem interesse em vender ouro para o árabe? Tem muito mercado aqui. Aqui, inclusive, mostra lá aqueles dois prédios altos que estão lá ao fundo. Está vendo? Não sei se vai dar para vocês verem aí. São os prédios da Rolex. Então, ali é negociado ouro. Ali eles fabricam joias, fabricam relógio. Então, aqui, gente, dá para você vender ouro? Dá para você vender ouro. Desde que você esteja legalizado. Leandro, como é que eu faço para me legalizar? Bom, primeiro você tem que estar aqui. Você não consegue legalizar uma empresa aqui estando no Brasil. Você estando aqui, você vai precisar passar pelo menos 30 dias aqui. Porque você vai ter que fazer exame de saúde, vai ter que fazer exame de sangue, chapa de pulmão. Eles querem saber como é que está a sua saúde. Depois que você faz esse exame de saúde, aí tem a parte da biometria, que vão fazer scanner facial, de retina, palma das mãos. Depois, você vai passar por um processo de avaliação por parte do governo. Querem saber quem é você. Então, vão fazer uma pesquisa do seu CPF pelo consulado brasileiro, para saber se você não tem antecedentes criminais, se você não está respondendo um processo no Brasil. Se você não está sendo procurado pela justiça, querem saber quem é você. Depois disso, aí você vai pagar as licenças de trabalho para você poder vender ouro de forma oficial. Você não vai vir com uma mochilinha de ouro, com aquela máscara dos ouro, capuz preto, escondido, andando de noite nas sombras, de poste em poste. Olha, tem ouro para vender? Não, meu amigo. Não. Você vai fazer isso à luz do dia. Você vai fazer isso de forma transparente. E outra coisa, para você vender ouro do Brasil para o mundo árabe, você vai precisar também estar legalizado no Brasil. Não basta você se legalizar aqui em Dubai e trazer ouro escondido para vender aqui, porque se você fizer, você vai ser preso. O ouro tem que sair do Brasil de forma legal e chegar aqui de forma legal. Você precisa estar legalizado também no Brasil. Gente, vocês não têm noção. Eu falo aqui, as pessoas às vezes não acreditam. Vocês não têm noção da quantidade de gente que me procura, eu já falei isso no início do vídeo, me procura com bolsa de ouro, com mochila cheia de ouro, querendo vender para os árabes. Vocês não têm noção da quantidade de índio que é dono de garimpo no Brasil que me procura, na Avenida Paulista. Ou vocês estão achando... Isso que eu estou falando aqui não é novidade para vocês não, né? Vocês não estão achando que índio fica só com arco e flecha lá no meio do mato, né? Eu tenho cliente índio que tem 16 aviões a jato. Índio gosta de andar de Hilux. Índio gosta de andar de Ferrari. Índio usa iPhone. Ou você está achando que o índio é aquele coitadinho que anda de tanga e peninha na cabeça? Até tem esses caras. Mas espera aí, o mundo mudou e as coisas não estão. Mas vem para cá. E as coisas não estão mais do jeito que mostra a televisão não, tá? Então, essa conversa de que... Ah, o índio é o coitadinho que está lá no meio do mato, que ninguém dá vacina. Pera aí, pera aí. Índio é dono de garimpo. Índio me procura na Avenida Paulista para vender com mochila, com mala de ouro para poder exportar para o árabe. É isso que eu tenho encontrado aqui, gente. Então, não tem nada contra o índio. Eu tenho índios na minha descendência. Minha avó, por parte de pai, era índia. Não tem nada contra o índio. Só tem que fazer de forma legalizada. Então, tem que legalizar no Brasil a empresa que vai exportar ouro. Precisa bancarizar esse ouro. Precisa securitizar esse ouro. Você não vai pegar ouro, botar numa bolsa e trazer para cá. Tem gente... Tem gente... Deixa eu contar isso para vocês. Vem para cá. Vem para cá que os caras estão doidos para aparecer aqui no vídeo. Vem para cá para a gente conversar para cá, para o outro canto aqui. Tem gente no Brasil... Deixa eu contar isso para os aventureiros. Para você não cair nessas parrelas de fazer isso. Vamos lá. Tem gente no Brasil... Que quer fazer o seguinte... Isso acontece muito aqui em Dubai. Vocês não tem nem noção. Bate esse papo aqui. Vocês não tem nem noção do que tem acontecido aqui. Tem gente que me procura aqui... Já com um problema desse tamanho. Com um abacaxi na mão. Com uma dinamite na mão. E quer botar essa dinamite, essa granada no meu bolso. Aí tem gente que me procura em Dubai... Pô, olhando... Me meti numa encrenca danada. Fala aí, meu amigo. O que houve? Porra, trouxe aqui um ouro aqui para vender... Para os árabes. Poxa, amanhã eu tenho que me apresentar na delegacia e tal. Fui chamado. Isso acontece muito aqui. Sabe por quê? Eles aqui não vão pegar o ourinho da tua mão... Que você trouxe na bagagem de mão... Que trouxe no bolso da bermuda. Eles não vão comprar de você. Quando você chega no mercado do ouro... Com alguma pepita de ouro, barrinha de ouro... Qualquer merda de ouro... A primeira coisa que eles vão fazer é chamar a polícia. E aí você vai em cama. E você tem que explicar de onde veio o ouro. Aí a primeira coisa que a polícia vai fazer... É apreender o ouro que você trouxe. Essa é a primeira coisa que você vai fazer para perder o ouro. Aí tem gente que acha que é malandro, porra. Brasileiro, ele acha que é o povo mais malandro do mundo. Aí o que o malandro faz? Deixa o ouro no hotel. Deixa o ouro em algum lugar. Às vezes no cofre do hotel. E quer vir no mercado do ouro aqui negociar ouro. O malandrão. Quando ele chega aqui... Que ele começa a querer negociar ouro... Se a polícia chegar nele, ele não tem nada para perder porque ele não trouxe nada. Quando você anuncia no mercado do ouro que você tem ouro para vender... A partir daquele momento... Você é aberta uma investigação a seu respeito. Já começam a seguir você. Já começam a querer saber onde você está hospedado, onde é que você almoça. A partir daquele momento, meu irmão, tua vida vai virar um inferno aqui em Dubai. Você não vai a um lugar sem que a polícia esteja no teu encalço. E aí, o que vai acontecer? Você vai, mais cedo ou mais tarde, perder o ouro que você trouxe. E não vai conseguir fazer a venda. Porque aqui, como eu falei para você, tem que estar legalizado. Não tem caô. Tem que estar legalizado. Então, para você que é dono de garimpo, Para você que tem ouro e quer vender, Para você que quer entrar nesse mercado de exportação, Não só de ouro, estou falando de ouro, mas isso se aplica a ouro, prata, bauxita, níquel, Qualquer metal precioso você vai conseguir vender aqui. Desde que esteja legalizado. Para você que tem interesse em fazer de forma correta, Anota aí meu WhatsApp. Prefixo 11 de São Paulo, 94-375-0808. Entre em contato com a gente, agenda uma consulta, Essas consultorias são pagas, não adianta que essa maluquice, Não, porque eu quero conversar com o Leandro, agendar uma reunião. Eu não faço reunião com ninguém sem agendar consulta. Essas consultorias são pagas, eu não vou dar informação para ninguém de graça. Então, essas consultorias são pagas, são por videoconferência. Eu moro em Dubai. Então, esse negócio, não, eu quero marcar uma reunião. Olha, rapaz, pense num gato que viu um Rottweiler. É, Leandro. Quando alguém fala para mim assim, eu quero marcar uma reunião com o Leandro. Gente, faz reunião com a sua família, marca uma reunião com a sua esposa, vai levar os seus filhos para o parque, vai tomar uma cervejinha com os amigos no bar, não marca reunião comigo não. Comigo é videoconferência, o encontro é profissional, eu vou entender o que você quer fazer, vou te dar o passo a passo, quanto tempo leva para fazer cada coisa, quanto custa cada coisa. Quando começa, quando termina, por quanto compra, por quanto vende, tudo isso é tratado no horário da consulta. Então, não entra nessa maluquice. Ah, eu quero agendar uma reunião com o Leandro. Eu atendo todo mundo por videoconferência, horário marcado no horário da consulta e deixar claro que as consultas são pagas e isso não é de graça. Eu não sou o SUS das empresas. E outra, as pessoas que quiserem vender ouro para Dubai, não perca seu tempo se você é o intermediário. Vou te falar isso rapidamente. Tem gente que entra em contato comigo para falar assim, não porque eu quero vender ouro para o mundo árabe. Eu pergunto, você é o dono do garimpo? Não. Você é o atravessador? Ah, mas porque eu conheço um cara, Leandro, eu conheço um cara que traz ouro aqui para São Paulo. Eu não quero lidar com o cara que conhece um cara. Eu não quero lidar com o atravessador. Gente, eu não falo nem com o santo. Eu falo direto com Deus. Então, não entra nessa de você que é o atravessador, não porque eu conheço um cara que é amigo de um cara e que o outro cara é que tem o ouro. Não perca nem seu tempo ligando para mim que eu não vou nem te atender. Eu quero falar com um cara que é o dono do ouro. Eu quero falar com um cara que é o dono do garimpo. Eu quero falar com um índio que extrai o ouro, que está lá no garimpo. Agora, não porque eu conheço um cara que é amigo de um outro cara e esse outro cara tem o ouro. Eu não vou perder nem tempo te atendendo. Eu não quero falar com o intermediário. Eu odeio falar com o intermediário. Eu não converso com o santo. Não. Pede para o santo tal que o santo vai te ajudar. E fala com o santo tal. Olha, gente, quando eu era criança, eu cansei de andar na macumba com a minha avó. Minha avó adorava ir numa macumba. Onde tinha uma macumba, ela ia. E eu, criança, ia com ela. Eu era criado junto com ela, ia com ela. Eu nunca vi santo resolver nada. Tudo que eu quis resolver, eu falei diretamente com Deus. Então, você que é santinho ou santo do ouro, o que é o santo do ouro? É o cara que conhece um cara, que conhece outro cara, que o outro é o dono do ouro. Não liga para mim, não. Eu não falo com o santo, falo direto com Deus. Se você é santinho de ouro, você está lascado comigo. Você vai perder só seu tempo. Então, isso é o que eu queria falar com você sobre mercado do ouro, sobre exportação de ouro para Dubai, sobre pedras preciosas. Isso que eu estou falando de ouro, também se aplica às pedras preciosas, pedras semi-preciosas. Se você quer fazer a coisa correta, honesta, dentro do que a lei manda fazer, anota meu WhatsApp aí e entra em contato comigo. Agora, se você é daquele tipo de empresário, empresário não, vou chamar de merdeiro. Porque isso não é empresário, é coisa de gente merda. É coisa de gente merdeira. É gente que eu tenho repugnância dessas pessoas. Se você é daquele canão, a gente vai dar um jeitinho aqui. Não, porque eu tenho um amigo que vai resolver essas coisinhas para a gente. Não, pô, não tem como a gente dar um jeitinho. Se você é o cara do jeitinho, se você é o cara que tem um amigo que resolve para você, se você é o cara que gosta de resolver as coisas por debaixo do pano, se você é aquele cara que quer fazer as coisas sem se legalizar... Porra, tu não é empresário. Você é o cocô do cavalo do bandido, você é um merda. Você é um merdeiro, porra. E eu não quero lidar com o merdeiro. Então, se você quer trabalhar de forma... Gente, até os bandidos estão se legalizando. Vocês não acham que o crime organizado está vivendo de vender maconha e cocaína. Essa turma já é dona de rede de hotéis, postos de gasolina. Até eles estão se legalizando, porra. Até os bandidos estão se legalizando. Você que quer ser empresário e vai continuar nessa sacanagem de fazer as coisas debaixo do pano... Ah, não enche o meu saco, não. Então, para você que quer trabalhar certo, pode me procurar. Para você que quer dar jeitinho... Ah, não, 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 não. Vai encher o saco de outro. Estou afim, não. Eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens aqui do Mercado do Ouro. E agradeço a atenção de vocês. Vocês que gostaram do vídeo, dá o like aí no nosso vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, porque aqui não tem a roubalheira, a sacanagem da Lei Rouanet. Aqui quem paga tudo sou eu. E uma forma de você ajudar o nosso canal a crescer é compartilhando aí nas suas redes sociais. Mas para você que fica enchendo o saco dos outros, todo dia mandando aquela merda de pombinha de manhã, pombinha da paz, Jesus te ama. Essas porcas que ficam enchendo o saco dos outros no WhatsApp, em vez de ficar enchendo o saco dos outros com esse negócio de pombinha da paz, versículo da Bíblia, Jesus te ama. Todo dia manda bom dia, boa tarde, boa noite. Você que enche o saco dos outros nesse negócio de WhatsApp, enche o saco dos outros também com o link do meu vídeo. Copie o link aqui e comece a encher o saco dos outros com o meu vídeo. Aumenta as visualizações aqui do canal. Porra, é isso. Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.